Meu nome é nome de mar Onde longe é mais visível Nome de sonho embarcar Para um amor impossível Meu nome é nome de mar Meu nome é nome de mar Meu nome é nome de vento Escrito na areia e na espuma E na flor do pensamento Que é a luz por dentro da bruma Meu nome é nome de vento Meu nome é nome de vento Meu nome é nome de fato Nome de casa da rua Nome de encontro marcado Nome de casa da rua Meu nome é nome de vento Meu nome é nome de vento Meu nome é nome de vento Meu nome é nome de vento